A gente volta do intervalo vendo as notícias que foram destaque nesta quinta-feira, dia 1º de julho, aqui no Brasil e no mundo. Partidos políticos, parlamentares e entidades da sociedade civil protocolaram ontem na Câmara Federal um chamado superpedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O superpedido tem 46 signatários e consolida argumentos apresentados nos outros 123 pedidos de impeachment já apresentados à Câmara e atribui 23 crimes de responsabilidade ao presidente. Entre esses argumentos está o mais recente, o que aponta a prevaricação do presidente no caso da suspeita de corrupção no contrato de compra da vacina indiana contra a Covid-Covaxin. A explosão de um caminhão em um posto de combustíveis na rodovia Washington-Louise, em Rio Claro, no estado de São Paulo, deixou dois mortos e outras 21 pessoas feridas na noite de ontem. O acidente aconteceu no quilômetro 175 e deixou um rastro de destruição com impacto, além de incêndios gerados pela explosão. O resgate das vítimas mobilizou bombeiros e equipes do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, morreu ontem, aos 88 anos. Republicano, Rumsfeld ocupou o cargo de secretário de defesa nos governos de Gerald Ford e, mais recentemente, de George Bush. Inclusive, era ele quem comandava o Pentágono nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, quando um dos aviões sequestrados caiu sobre a sede do Departamento de Defesa norte-americano. Após os ataques de 11 de setembro, foi Rumsfeld quem liderou os ataques ao Afeganistão a partir do fim daquele mesmo ano, colocando fim ao regime talibã que dominava o país asiático. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família. E um calor sem precedentes de até 49 graus Celsius acarretou a morte de 230 pessoas no Canadá. Os serviços de medicina forense da província Colúmbia Britânica afirmaram que o calor extremo desempenhou um papel no aumento importante do número de mortes. Ainda de acordo com os serviços de medicina, os idosos são a maioria das vítimas. Essa foi a maior temperatura já registrada na história do país norte-americano. Legenda Adriana Zanotto